Turco fala, mas agora quem vai falar é o professor Pessolano. Explicou a escalação com dois centroavantes, Edu e Rafa Silva, e a pergunta foi de Josias Pereira. Veja aí. Tentamos ir de início em busca do gol, para ficar mais tranquilo depois, para fazer mais gol. Essa é a ideia, era isso. Eu acho que ele funcionou muito bem. Ó, professor Pessolano, tenho seis irmãs, pode escolher qualquer uma delas que eu resenho, isso é casaco, isso é maravilhoso. Eu queria tê-lo como cunhado, isso é maravilhoso, seu trabalho é impecável, impecável. E eu vou mais uma vez aqui dar méritos e créditos a Paulo André. Pouco citado, aparece pouco, quase não fala, mas foi ele que escolheu. Foi ele que descobriu, porque quando ele trouxe, todo mundo... É, eu não vou citar nomes aqui de coleguinhas não, mas... Será? Quem será o Pessolano, hein? Chupou laranja com quem? Acharam graça de fazer entrevista, né? Tá aí, né? Processo seletivo. Criticaram. Uma empresa, né? Parece ser no RH. Tiraram uma onda, né? Passa no RH, fala com a Adriana, a Adriana é a nossa aqui do RH. Passa lá pra ela te fichar, Pessolano. Os caras tirando onda, né? Tirando onda. Já fez o crachazinho pra bater cartão? Papapá. Agora dá vontade de chegar na coletiva e falar... E aí, rapaziada? E aí, a turma? Vocês conhecem ele. Agora vocês me conhecem. Muito pra ser. Sou o próprio. Não é não, Josias? Repete a formação quando você entra o avanço pro jogo de domingo. Muda alguma coisa. Esse jogo de domingo é jogo de Série A, clássico nacional de Série A, na Série B, com o Maracanã simplesmente lotado. Que jogo, Josias? Que jogo teremos, né? 65 mil. O torcedor do Cruzeiro também comprou todos os ingressos. E é aquele esquema... Eu acho que o Cruzeiro não vai manter esse esquema com esses dois centroavantes. Eu acho que o pessoal não vai mexer, porque eu acredito que talvez o time ficou um pouco lento no início da construção. Acho que o Canezinho pode dar uma consistência melhor ao meio campo do Cruzeiro nesse jogo contra o Vasco. Então, possivelmente, ele vai mexer. Mas é uma coisa que me agrada, esse esquema do Cruzeiro com o Rafa Silva, com o Edu, com o Jajá. Acho que o Cruzeiro atuou bem com isso. O Rafa Silva também fazendo essa projeção nesse gol que ele marcou. O Edu também deslocando um pouco mais. E o Jajá na velocidade. Faltou alguma coisa no meio campo do Cruzeiro ainda, né? Mas o Neto Moura conseguiu suprir isso muito bem. Então, acho que pra esse jogo ele não vai fazer isso e tem a dificuldade de não ter aí também o Brock. Então, é possível que ele coloque o Giovanni Jesus mais uma vez. Pelo menos ele atuou no final da partida com o Giovanni Jesus. O problema nesse caso é inverter o Zé Ivaldo. É, porque o Zé Ivaldo foi pro outro lado, né? Ele testou ontem, né? Aí eu tenho algumas dúvidas sobre essa escalação do Giovanni Jesus. Melhor deixar de substituir do que inverter ele. É, eu acho. O Zé Ivaldo, gente, ele pelo lado direito, ele tá impecável pelo setor defensivo do Cruzeiro. Ele tá impecável, tá jogando muito. Inclusive, você escolheu ele como melhor em campo, né? Eu achei que ontem ele fez um monte de jogo. Você achou que ele jogou mais bola que o Neto Moura, inclusive. Não, mas é que eu tenho um carinho especial pelo jogador de linha de zaga do Cruzeiro. E esse problema que o Cruzeiro ganhou, na verdade, tem um culpado, né? Chama-se Matheus Bidu. Errou um passo no lado esquerdo, não precisava ter errado esse passo, né, Matheus Bidu? E aí obrigou o Brock a fazer uma falta que o Natan deveria ter feito, tá? Só pra fazer uma comparação aqui e deixar claro. É, faz falta, amigo. Ah, amarelou com 10 minutos de jogo. Problema, faz a falta. E com isso... Tem 5 substituições dela por. E se for passar expulso com 20 minutos de jogo? Perdendo o jogo. Ah, não, mas era zero? Perdendo, ah, não sei. É, enfim. Não, cara, porra, não sei. Mas é a falta, ela vai ficar fora do jogo mais importante do Cruzeiro. Não é o recurso do jogo. Você não vai tomar cartão? O amarelo, sim, claro. Ah, mas já tem o amarelo. Mas você prefere tomar um gol? Eu consegui me desentender com o Rafael Miranda. Quem é agora no mundo, hein? Que coisa, cara. O Rafael é um cara de fim no tráfito. Ó, gente, ele é um amor de pessoa que conseguir tirar o cara do sério. Não dá pra ser assim, né? Agora, o Josias citou ali o Canezinho. Mal. E você tem feito algumas ressalvas no trabalho do Canezinho. Também não. Ele voltou a alguns jogos, né? E não voltou como ele estava. E a gente tem que aproveitar aqui até fazer os elogios a ele, porque ele estava jogando em alto nível na Série B do Campeonato Brasileiro. Em alto nível. E aí, quando você volta com o Canezinho, você espera ele em alto nível. E ele não conseguiu manter. E aí é que me preocupa um pouco. Ontem o jogo foi pra isso. Ele não entra em campo nos 11 iniciais, justamente porque ele já não está tão bem, já não jogou tão bem lá no Sul. E aí, ele entra no decorrer da partida pra dar uma concentrada ali de jogo no meio campo. Mas eu ainda estou um pouco preocupado com o nível de jogo que o Canezinho tem entregado. O que ele já entregou é o que o Cruzeiro precisa. Mas ele precisa voltar a entregar. O problema é que, por característica, acaba que ele tem que ser acionado mais vezes, né? É verdade. Ele é o jogador que pode fazer isso no Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tem muitas opções no elenco pra poder também colocar um jogador que pense um pouco mais a partida. Olha essa mensagem aqui. Foi o do André Galindo que ontem fez essa postagem no Twitter. destacando essa postagem do Alex. Jogou pouco, mais ou menos, hein, o Alex? Em 24 de maio de 2015, o Alex fez essa pergunta aí. Esse Neto Moura do esporte, alguém sabe a idade, onde foi formado? Por favor, e depois ele agradece as respostas e tal. Ou seja, lá em 2015, o Neto Moura já chamava a atenção de um cara que hoje é treinador, está no São Paulo, conhece muito e daqui a pouco será um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, que é o Alex. Pode escrever aí, pode escrever aí. O Alex daqui a pouco será um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Está se preparando pra isso, está numa escola excepcional, trabalhando com quem sabe num clube de muito respeito. Ô, Rafael, aqui o homem já tinha uma visão e o Neto Moura está aí mostrando até hoje que é muito bom jogador. A gente não sabe, né, o que que chamou a atenção, né, que ficou muito sucinto aí, né? Talvez o Neto Moura ameaçou o Alex, né? Ele queria saber quem que era. Provavelmente ele viu qualidade no Neto, né? E o Alex, né, dizem que conhece muito de bola, assim, fora de campo, né? Porque às vezes o cara foi um craque, mas fora de campo não vai ser um bom treinador. E dizem que o Alex conhece, né? E ter visto ele há sete anos atrás, né? Então não é à toa, né? Cara, e ele sabe jogar. Eu destacaria mais dois jogadores no Cruzeiro ontem. O Willian Oliveira, que eu já falei. Se vocês repararem, Willian, eu gosto de observar o cara e a posição que eu joguei. Quando ele vai pra ele encurtar uma marcação... Você jogou contra o Alex? Contra o Alex, acho que não. Não tô lembrado, senão eu lembraria. Graças a Deus, né, Rafa? Se não lembrarei... O Alex estava na Europa. O Alex ia ser difícil, ainda bem que eu não joguei contra. Se não eu lembraria. O Willian Oliveira, cara, quando ele vai encurtar... A não ser quando é uma pressão alta, como o Cruzeiro tá tão organizado, os caras não precisam nem olhar pra trás. Eles sabem que a linha de trás tá vindo junto. Mas num lance qualquer no meio-campo, ele tá sempre assim, ó. Pra saber qual linha de passe... Reparem isso nos próximos jogos. Qual linha de passe o camisa 10 ou o atacante do outro time tem. Ele vai pra cima do cara observando. Aí ele dá um passo pra cá, ele dá um passo pra cá. Pra ele fechar uma possível... Às vezes ele... O jogador que não olha, aqui não tem ninguém. Então ele pode deixar aberto. Então observe isso, isso não é normal. Isso o cara que tem uma visão legal de jogo, o Willian Oliveira faz. E o outro cara, o chará dele, o Lucas Oliveira. Como que ele tem uma leitura? Porque jogar de líbero parece simples também, não é simples. E o Lucas Oliveira, em alguns momentos do jogo, com bola, se não me engano, acho que foi um ou dois só, que ele adiantou pra jogar um pouco mais à frente. E sem bola, quando ele percebeu que os dois volantes tinham sido batidos, os dois outros zagueiros, o Brock e o Zé Ivaldo, fecharam. E ele adiantou um pouquinho pra fazer esse primeiro combate. Isso também, não sei se tem do treinador ou se é do feeling do jogador. Mas o Lucas Oliveira me parece ser um cara inteligente, com uma excelente leitura de jogo. E fez muita falta contra o Operário, tá? Muita falta. E aí a gente tem que dar aqui crédito, sabe pra quem é, Ayrton? Pra quem? Pro professor Paulo Pessolano. Por quê? O que ele fez contra o Operário? Quem ficou na sobra? Quem foi o líbero, como disse o Rafa? Neto Moura. Neto Moura. Ontem ele jogou de quê? De quase um organizador desse time. Quem enxerga essas coisas? Técnico de futebol. Ô, 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 eu vou dizer uma coisa, Dola. É... É tanto conhecimento, né? É tanto conhecimento do elenco que você tem. É tanto estudo. É tanto envolvimento. Cara, você já tem comum, com poucos meses de trabalho, você sabe o jogador que você vai improvisar numa posição que não é... E, bom, isso aí é improviso, óbvio que não tem posição de origem. Você vai lá e improvisa, os caras rendem. Você improvisa, os caras rendem. Aí, aí, ele escolhe uma peça, aí a gente vem pro programa antes da escolha, quando vaza a informação, assim, caramba, será? Nossa! Aí você vê a escalação antes do jogo, nossa! Tá improvisando aqui, será? Aí os caras vão lá e rendem, cara. É, e você pode ainda acrescentar no raciocínio que o Pesolano não é brasileiro. O Pesolano pegou um elenco de jogadores que não são extremamente conhecidos. Não é pegar o elenco do Barcelona e falar assim, agora eu vou treinar aqui, porque eu conheço todo mundo já de videogame, de televisão, da vida, você já conhece todo mundo. Não, a impressão que dá é que o Pesolano nem dorme, né? Esse cara trabalha, assim, deve trabalhar 24 horas por dia, porque não tem condição. Ele tinha tudo contra e ainda assim, em pouco tempo, ele conseguiu apresentar muito, né? O time do Cruzeiro foi remontado no início do ano. Ele chega e rapidamente já tem o domínio das pérdicas. Jesus, é muito pouco tempo pra um resultado tão interessante. Pouco tempo, inclusive, pensando que o Neto Moura, ele veio aí no final do Campeonato Mineiro, né? Exatamente. Começou a jogar nesse início de Série B, o Cruzeiro tem 11 rodadas apenas, ele já consegue colocar o Neto Moura jogando de líbero, colocando ele pra organizar, sendo o volante ali também. Então, isso mostra o conhecimento e toda a capacidade que o Pesolano tem. Um treinador muito mais, muito capacitado mesmo. Estão elogiando demais, pessoal. Não, 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 não. Volta pra mim aqui. Tem que parar. Fraco, fraco. Volta pra mim aqui.